Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Passando aqui para desejar um dia agradável para todos, positividade, nada de ficar atacando os outros, tem gente aí que fica atacando as pessoas, mas não olha para o seu próprio umbigo, complicado, mas vamos pensar positivo, todos tem seus problemas, todos tem seus pecados, não adianta ficar apontando o dedo para os outros, nós temos que cuidar da nossa vida, cuidar da nossa vida é o mais importante, a nossa vida, a nossa empresa, o nosso trabalho, a nossa família, que é o mais importante, do que ficar perdendo tempo apontando o dedo para as outras pessoas aí, tá bom pessoal? Essa é a minha mensagem de hoje, terça-feira, dia... Vamos ver se eu lembro, os dias passam muito rápido, né? E a gente não vive, a gente só sobrevive. Hoje é dia 25 de junho de 2024. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, tamo junto.